Quer dançar? Quer dançar? O Ticão vai te ensinar Vou passar serão na mão Assim, assim, vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Tua barato na piola Assim, assim, vou nascer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar canção de cal Vou te dar muita pressão É o bote do Ticão Eu vou cortar você na mão Vou mostrar canção de cal Vou te dar muita pressão É o bote do Ticão Por menor da atividade, deixe as patricias malucas Se o gerente pedir a lacena, se o frente pedir a chupa Se o gerente pedir a lacena, se o meio tem que pedir a chupa Por menor da atividade, deixe as patricias maluca Se o gerente pedir a lacena, se o frente pedir a chupa É um bote, né? Eu vou ser o Ticão, quer dançar, quer dançar, o Ticão vai te ensinar Vou passar serão na mão, assim, assim, vou cortar você na mão Vou sim, vou sim, vou parar pra viola, assim, assim, vou nascer você pra mim Eu vou cortar você na mão, vou más na causa de cal, vou te dar muita pressão, é o potinho de cal Vou cortar você na mão, vou más na causa de cal, vou te dar muita pressão, é o potinho de cal Por menor da atividade, deixa a качеção ser maluca Por menor da atividade, deixa akas de s geograph Se o gerente pedir ela centa, se o prende pedir ela chuva Se o gerente pedir ela ceda, primeiro tem que pedir ela chuva Por menor da atividade, deixa as patas e se a maluca Por menor da atividade, deixa as patas e se a maluca Se o gerente pedia na cena, se o frete pedia na chupa Se o gerente pedia na cena, se o frete pedia na chupa Se o gerente pedia na cena